O Coronel Marcos de Oliveira está há 46 dias no Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Ele substitui José Luiz Masnick, que deixou o cargo. O comandante esteve no Corpo de Bombeiros de Tubarão na tarde desta quarta-feira para visitar e conhecer as necessidades do 8º Batalhão. Para poder apresentar-me e poder conversar com os bombeiros militares, os bombeiros comunitários que são os voluntários, com os funcionários civis, para a gente, na verdade, perceber quais são os principais anseios, necessidades de cada uma das regiões, de todo o estado de Santa Catarina, para a gente juntos construir um novo planejamento estratégico que vai conduzir o novo bombeiro que a gente vai construir a partir de agora com a força do trabalho de todos. O efetivo de Capivari, Laguna, Imbituba, Garopaba, Armazém, Braço do Norte e Jaguaruna ficou reunido com o comandante por 40 minutos. Na oportunidade, foi divulgado o repasse de dois caminhões para a região. Os bombeiros de Laguna e Braço do Norte receberam do governo do estado caminhões como este, apenas com chassi e cabine, que serão transformados no tradicional caminhão de combate a incêndio, o ABTR. Cada caminhão custou 230 mil reais, com recursos provenientes do governo do estado, mais participação dos municípios. Para transformá-lo em ABTR, que é o encarroçamento completo do autobomba tanque resgate, depende de licitação. E o nosso anseio, na verdade, é uma compra de estado, de ambulâncias, de caminhões, de equipamentos de proteção individual, de grande quantidade, para que a gente possa realmente fazer um choque de gestão. O tenente coronel diz que o encontro é importante para expor a demanda de solicitações e oferecer apoio ao comandante-geral. Eles vão repassar o comandante e as informações, as necessidades, de cada local especificamente, para o comandante ter uma noção, ele já sabe do que existe genericamente, mas especificamente não. Então agora ele vai ter uma informação direta de cada um, de cada comandante de unidade e até de cada membro do bombeiro militar do estado de Santa Catarina na área de Tubarão.